Meu nome é Graziele Massafera, tenho 22 anos, moro em Jacarezinho, do Paraná, e atualmente sou a Miss Brasil Beleza Internacional. Meu Deus do céu! Isso é real? Isso é real? Não curti muito isso aqui, não curti muito isso aqui. Você eu conheço de algum lugar? Faz tempo que você me conhece? Faz tempo que você me conhece? Eu sou o lugar, mas eu não lembro. Ah, mas onde será? Ele me assistiu, ele assistiu Miss Brasil. Ah, então foi isso, será? Foi no último agora? Aí, é isso aí!